Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui numa frequência mais frequenciada, não sei se você está falando com vídeos aqui no canal E o vídeo de hoje é que eu estou participando com outras youtubers, que é o PCJ, que é o projeto Crescendo Juntas Onde eu e mais 5 youtubers, que estamos cada dia corteando temas pra falar diferentes E eu e minha dupla, que eu vou deixar o link delas aqui embaixo, do canal delas, pra vocês se inscreverem Se inscreverem, o nosso tema foi maquiagem Então nós decidimos gravar um vídeo de reprovadas Então eu selecionei um top 10 aqui pra vocês, de 5 produtinhos que eu aprovei e 5 produtinhos que eu reprovei Então vem comigo Pelos aprovados E, pra começar, é a minha base pra vocês verem como está tão aprovada que já está até acabando Que é essa base, essa aqui é a HD da Vult Ela é HD com efeito mágico, tem uma alta cobertura E ela é uma base muito boa Tem já a resenha dela aqui no canal, vou deixar aqui no box de informações E essa base aqui, tipo assim, ela está no meu top 1 É o número 1 de produtinho aprovado Então, indico pra vocês comprarem Comprar Comprar Pra vocês comprarem Já está à venda em alguns sites aí Entrando no site da Vult Qualquer coisa você baixar também, vou deixar aqui no box de informação Então, número 1 O número 2 também é essa linha da Vult É esse corretivo aqui da Vult De alta cobertura também Que também já tem a resenha junto Com a base E, tipo assim, é o corretivo Best da minha vida O melhor corretivo da minha vida É esse aqui, ó Vou deixar mais perto Pra vocês enxergarem E, tipo, meu, ele é perfeito Perfeito também já está vendo Então, comprem aí Que vale a pena Já está até acabando E eu vou comprar também Próximo produtinho É Tá sujinho, mas É porque ele fica na minha necessaire É essa máscara aqui da Revlon Eu ainda não lancei o vídeo de comprinhas Do mês de outubro que eu vou lançar Estou devendo pra vocês Que é essa máscara aqui, ó Tá vendo? Ela é uma máscara aqui, tipo Muito perfeita Ela tem esse aplicador minúsculo Ó Eita E ela Deixa os seus cílios gigantes E o preço dela é perfeito É da Revlon E é a Ultimate All in On Então Contem ela Ela é super baratinha também E eu estou super amando O próximo produto Eu vou falar É esse pó aqui da Maybelline O Fit Eu usei também Tá num vídeo de Teve um vídeo de recebidos dele E tem num vídeo que eu usei Pra fazer o desafio da Iekizaki Então se você não viu Corre lá que ainda dá tempo Então É esse pó A minha cor é o claro sutil Sem claro sutil E tipo assim Ele é mate Mas Fixador Ele é top demais Gente Ele é top 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 Toda linha Fit Me Ah Antes de tudo Se inscreva aqui no meu canal Vou deixar aqui ó Aqui embaixo no box Se não tiver passando um card Tem aqui nesse botão Se o botão tiver vermelhinho É porque você não se inscreveu Ativa o sininho Pra você Ficar por dentro de tudo Que tá acontecendo E também deixa o seu like Pra ajudar aqui a gente A crescer cada dia mais E aumentar essa nossa família De batonzeiras né O próximo produtinho É esse aqui Que nossa de verdade Foi a melhor coisa que eu comprei Na minha vida É esse iluminador Que já vi resenhas De ir no canal De outras meninas Que ele é igualzinho O iluminador da MAC Que eu esqueci o nome dele agora Gente Ele é perfeito demais ó Ele foi 20 reais né amor Acho que ele foi por volta É 20,22 E olha Como ele é Meu ele é perfeito É soft gentle Ele é igualzinho Soft gentle Acho que é gentle Gentle Da MAC E um preço super acessível Então esses foram Os 5 produtinhos Que eu gostei E agora eu vou fazer Os 5 produtinhos Reprovados Então vamos lá Os 5 produtinhos Que eu reprovei Eu vou explicar O porquê eu reprovei Só que tipo assim Eu tentei usar Tentei Não rolou Não rolou de verdade Então Eu vou começar Por essa base aqui Que eu comprei Na 25 de março É Eu reprovei Esse produtinho Pelo fato A embalagem dele Ser muito complicada Será que ela é tão complicada Que ela é suja Olha como que é Eu até tentei Colocar aqui Mas não fica Então Ela fala Que é cremosa Não oleosa Só que ela é muito Densa Ela é densa demais É muito difícil De passar no rosto Muito difícil mesmo Ela foi 20 reais Só que tipo assim De verdade Falam que tem efeito Matte HD Não achei Não gostei Craquela no seu rosto Então Essa base aqui Da Max Love Está Reprovada Gente na minha pele Não deu Não sei se alguém Já usou e gostou Deixa aqui nos comentários Outra coisa que eu reprovei Foi esse BB Cream Aqui da Avon Que é aquele Para peles Da Color Trend Que é para peles Mais novinhas Tipo a minha né Seria para ficar bom Mas não ficou Eu achei ele muito ralo Tem resenha aqui Também dele Eu não vou falar muito Então eu vou deixar Também aqui no box De informações O link E de verdade Não foi bom Não gostei Reprovei Reprovei de verdade O produto está cheio Paguei baratinho Ainda bem Para mim Não sofre essa decepção Só que Para mim dinheiro Comprar uma coisa Para mim não usar É dinheiro jogar no lixo Então Esse BB Cream aqui Não gostei E vi vídeos Que não foi só eu Que gostei Outra coisa Que eu não gostei Foi essa máscara Da Dylos Eu achei ela muito aguada Eu não sei Se é porque Ela ainda está nova Se ela Que falam Quando a máscara Mais velha Ela fica melhor Só que de momento Eu já usei Muitas máscaras novas E não ficou assim Borra muito Demora para secar Eu não gostei E eu estava tão Na expectativa Por essa máscara Porque a embalagem Dela é linda Então Estou fazendo o que Eu estou deixando Ela ficar um pouquinho Mais velha Para ver Se Melhora Se ajuda Eu Pelo menos A conseguir usar Outra coisa Também que é da Dylos É esse batom Também da coleção Coisas de quem ama E por que Que eu não gostei dele Pela Difícil O jeito de passar Ele é meio difícil Eu passo ele Assim Sei lá Ele não pega Muita cor Tá vendo E fica meio falhado Ele é um pouco duro Eu não sei Não me agradou Não me agradou Não gostei do batom Também não sou muito fã De batom rosa Mas não é só por isso Pela cor Porque eu Às vezes uso batom claro Como eu estou usando agora Só que pela Dificuldade de passar Às vezes a gente está Na correria O último produtinho Que de verdade Acho que foi a minha Maior decepção Eu e o Tiago Estava procurando um balme Porque o meu tinha acabado Esquilo daqueles da EOS E o Tiago Chegou isso aqui na 25 Falei amor Compre Para mim também usar Porque a nossa boca Estava ressecada Perguntei para a moça Moça Esse balme aqui Ele tem cor A mulher me garantiu Que o balme não tinha cor Tudo bem Chegamos em casa O balme tinha cor É da Tango Não É Tango? É TG Sei lá Acho que é Tango O que acontece? Além do balme ter cor Ele não sai de você Eu passei o balme ontem Hoje eu ainda estava Com esse negócio Eu tentei usar Não deu Olha como ele é Aqui você fala assim Nossa Que corzinha Não gente Ele vai oxidar na sua boca Ele vai ficar aquele rosa Chiclete Rosa Tipo assim Piguet na porta de balada É bem isso Ele fica bem esse rosa E nem com demaquilante O bicho sai Ele não quer Vocês estão vendo Que ele já está ficando Mais escuro É horrível É horrível demais Eu me arrependi Não sei se eu vou dar Para minha sobrinha Porque criança gosta Dessas cores Mas né Forte Ele tem um cheirinho Muito gostosinho De big big Mas meu Eu odiei Ele está ficando Mais forte E ele vai ficar Aquele rosa Pior que esse aqui E ele não sai De verdade Eu odiei Então esses foram Meus 5 produtinhos Reprovados Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostam De algum produto Que eu mostrei aqui Que eu reprovei Deixa aqui nos comentários Esse é o meu gosto Na minha pele não ficou bom Enfim Então espero que vocês tenham gostado Cada semana vai ter vídeo diferente Aqui no canal E é isso pessoal Um beijo No coraçãozinho lindo de vocês E se inscreva aqui Curte E comente Beijinhos Tchau Tchau Tchau